Foco gol! Foco gol! Foco gol! Bem-vindos ao rescaldo de terça-feira, dia 15 de março de 2022. Trazemos para si o resultado das equipas do grupo de esportivo Marinhais do passado fim de semana e o rescaldo do jogo Marinhais-Urdião de Santarém em Júniores. Começamos com a divulgação do aviso convocatório para uma Assembleia Geral Ordinária do Grupo Desportivo de Marinhais que irá ter lugar dia 26 de Março de 2022 pelas 20 horas e 30 minutos no Mercado da Cultura em Marinhais e que irá ter 3 pontos na ordem de trabalhos. 1. Apreciação, discussão e votação do relatório e contas da direção e parceria do Conselho Fiscal. 2. Informação sobre a situação atual do Grupo Desportivo de Marinhais e Objetivos Futuros. 3. Eleição dos Corpos Gerentes para o Bienio 2022-2024. Se é sócio do GDM, pode e deve comparecer para poder participar ativamente na vida do seu clube. E passamos agora aos resultados das várias equipas do GDM do passado fim de semana. Os mais novinhos foram até a Moçorria por disputar um encontro amigável. Os pré-escolas não evitaram derrota em todos os encontros. Tiago Guia com um golo e Miguel Rafael com dois golos foram os marcadores dos pré-escolas. Quanto aos beijamins, foram até o Campo da Pedrinha em Força Alvaterra de frontar o Forense. O resultado foi de 10 a 2, favorável ao Grupo Desportivo Forense. Os golos do Marinhais foram de Santiago Matos. Os infantis jogaram em casa, receberam a União Del Marim e venceram por 6-0. Os golos foram da autoria de Rodrigo Teles, Rodrigo Roque, Eduardo Pereira, Daniel Cartacho, Alexandro Alesiv e de Diniz Silva. Quanto à equipa de futebol 11, os iniciados foram empatar a Rio Maior, a dois golos com o Rio Maior B. Por Marinhais marcaram João Silva e Samuel Silva. Estamos na 18ª jornada e o Marinhais está na 4ª posição com o mesmo número de pontos que o 3º, que é o Águias da Piaça, mas que tem menos um jogo. A equipa de juvenis jogaram aqui, no Complexo Desportivo Marinhais, receberam o Grupo Desportivo Forense. O Marinhais obteve uma vitória por 8-2, além de um autogolo por parte do Forense. Os marcadores de Marinhais foram João Brás, João Quitério, Luís Moreira, Carlos Dias, Gustavo Maurício, todos eles com um golo e Simão Monteiro com dois golos. No Campeonato de Juvenis, o Grupo Desportivo Marinhais segue na 6ª posição. Quanto aos juniores, jogaram em casa numa tarde chuvosa, frente à União de Santarém, atual 1º classificado. A GDM Marinhais TV transmitiu um encontro e o resultado final foi de 3 a 1, favorável à União de Santarém e o galidor do Marinhais foi Kenny Silva. Uma tarde bastante chuvosa, com os juniores do Marinhais a entrar no jogo com muita cautela e bastante receio, acabando por sofrer um golo e só na 2ª metade a equipa sentiu que poderia disputar um resultado mais favorável, conseguindo empatar a partida e criar jogadas com perigo. Mas José Meldo, da equipe visitante, foi o momento que acabou por influenciar o resultado. Para fazer o rescaldo deste jogo, temos o treinador Bruno Custódio e Samuel Souza, mais conhecido por Samuca, que ficam um pouco mais à conversa connosco. Nós já estávamos à espera das dificuldades de encontrar. Era o primeiro classificado, é uma equipa que joga muito bem, apesar de eu dar o total destaque ao jogador Omelro, ao número 10, que faz toda a diferença. E o jogo passa todo por ele e notou-se que os golos marcados passaram todos por ele. Agora entrámos cheios de medo, que é a realidade, com algum receio da equipa, encolhemos-nos, parecíamos que estávamos a jogar em acordeão, aquilo quando era para recuar, recuávamos todos, quando era para subir, só subia um ou dois e claro, não estava a resultar. Ao intervalo, falei com eles, mudámos um bocadinho o chip e eles entraram com uma postura totalmente diferente e para cima deles e tivemos o azar. A realidade é esta, marcamos um a um, logo a seguir existe aquele lance de penalti e pronto, foi a viragem do jogo. depois já não foi fácil e depois, aquele golo que temos de ser sinceros, foi um golaço e teve todo o mérito. Nós não estamos desmotivados, quando se joga contra os primeiros classificados, sabemos sempre que pode ir, o resultado pode pender para qualquer lado. este ano, esta época já tivemos a sorte, a sorte e, porque também trabalhámos para ela, de ganhar o Amindense, que era o atual prima classificado, estávamos à espera disto mesmo. Agora o nosso campeonato, é o que eu costumo dizer, o nosso campeonato é com os outros, não podemos olhar sempre para cima e desmotivar apenas porque perdemos contra o primeiro lugar. Então, boa noite, O meu nome é Samuel Cunha Sousa e aqui no Maranhão joga a defesa central. Foi um jogo bastante complicado contra o primeiro lugar. Já tínhamos preparado a semana toda para este grande encontro. Os jogos são todos importantes, mas este, por ser com o primeiro lugar, acaba por ser importante também. E pronto, com a chuva não ajudou mesmo nada. Acabou por dificultar. Na segunda parte vocês vieram com mais vontade e conseguiram um empate. E por pouco não passávamos para a frente do marcador. Isso iria mudar o resultado, claro? Claro, sim. Penso que sim, porque a primeira parte eles estiveram muito em cima de nós. Por exemplo, eu digo no meu caso e no caso do Samu, no caso dos laterais que, por exemplo, nós estávamos a sentir-nos muito posicionados. E pronto, foi muito complicado na primeira parte. E pronto, como digo, para a defesa, para o meio campo também. Estávamos muito fechados. Pronto, foi com o incertiço. Nós tínhamos que nos abrir mais. E pronto, assim tínhamos mais espaço para jogar. E foi o que aconteceu na segunda parte. E em relação à segunda parte, nós fizemos um a um, demos muito mais motivação. Só que pronto, infelizmente aconteceu o penalti. E pronto, não tivemos assim muita sorte nesse caso. Vocês são uma equipa de júniores que, portanto, será a escola do marcador, Marinhais, da equipa sénior do Marinhais. E alguns de vocês até já lá jogam. Achas isso importante? Não, eu acho que é extremamente importante. E acho muito bem o Marinhais fazer esse tipo de evolução dos jogadores. Acho que é bastante importante, até mesmo pelos séniores. E até para nós, para nós conseguirmos ganhar mais experiência, que é bastante importante. E sim, por exemplo, digo por mim e digo por outros jogadores dos júniores, acho que também já jogaram e treinaram com os séniores. É uma experiência boa e penso que seja saudável. Porque nós apesar de estarmos a treinar nos júniores, nós acho que sinceramente conseguimos tirar alguma coisa dos séniores, tipo formações técnicas, táticas, tudo. E acaba por evoluir o nosso futebol. E penso que sim, é bastante bom. O que é que achas aí do ataque? Ah pá, eu gosto bastante. Digo por frequência própria. Eu estou aqui, é o meu primeiro-mão aqui no Marinhais. E pronto, acho bastante saudável e bastante divertido também. Temos aqui lá conosco sempre a apoiar-nos. Não digo só aqui lá, mas os pais também. E pronto, é sempre uma mais-valia. Temos malta nos a apoiar. É completamente diferente. Dá para notar dentro de campo que com a malta a apoiar-nos é completamente diferente. Tem que fazer as lentes, tem que passar por todo o cliente, tem que ser fácil. E a minha linha não consegue. O Marinhais iria descansar no próximo sábado, mas por pedido do Amiais, vai deslocar-se para disputar o encontro Amiense-Marinhais, a contar para a 22ª jornada. A GDM Marinhais TV ouviu Bruno Cristódio e Samuca na televisão deste encontro. O nosso espírito é sempre isto. Temos também de ver que ainda faltam oito jogos para o fim. Vamos adiantar este jogo no calendário e poderá ser bom como poderá ser mau para a nossa classificação. Não podemos estar agora a olhar sempre para os pontos e o que é que vamos fazer. Sabemos que só dependemos de nós, que temos de fazer o nosso trabalho e que são oito finais e que as temos de ganhar todas se queremos chegar a algum lado. Se não conseguirmos, também não há de ser por aí que ficamos tristes ou que ficamos desmotivados. Continuamos a trabalhar até ao fim porque, enquanto matematicamente for possível, nós cá. Ainda faltam alguns jogos, portanto, ainda temos muito ponto para jogar, mas o que é que tu achas? Portanto, é um jogo a ganhar ou vamos ter problemas? Obviamente que é um jogo a ganhar, são todos para ganhar, nós jogamos para ganhar. E pronto, vamos ter o jogo contra o Minhaes, que vai ser bastante complicado em casa deles. Depois vamos acabar por jogarem no evento, mas é como eu digo, como a malta diz da equipa, como o ministro diz. O jogo é jogo. Temos que ir com calma. Nós também temos a pressão que, já que estamos a ter bons resultados, temos a pressão de, pronto, podemos subir. E, pá, eu acho que essa pressão acaba por ser boa porque, se nós temos pressão, significa que nós estamos a ter bons resultados. E pronto, e se tudo correr bem, se tudo continuar assim quando nós estamos a ter os resultados, como estamos a ter, acabamos por subir. E pronto, espero estar aqui para, juntamente com a malta, para festejar. É isso. Esta derrota fez com que o Marinhais baixasse uma posição na tabela classificativa, sendo agora quinto com 32 pontos. Mas vejamos os restantes resultados desta 19ª jornada em Júniors. O Al Ferrarede perdeu em casa com o Aniense, por 1 a 6. O Aldaiense também sofreu derrota em casa, por 1 a 3, com o Ferreira do Zezer. O Rio Maior venceu, por 2 a 0, o Ouro e Quince. O Entroncamento venceu em casa o Benevento, por 7 a 0. O Torres Novas Cartacho acabou com a vitória do Cartacho, por 2 a 1. E a Académica de Santarém ganhou ao Mindense, por 1 a 0. Na classificação, o União de Santarém é primeiro, soma 45 pontos. A Académica de Santarém B é segunda, com 39. Terceiro, o Mindense, também com 39 pontos. Quarto, o Amiense, com 34. O Marinhais é quinto, com 32 pontos. E o Torres Novas é sexto, com os mesmos 32 pontos. E vamos chegando ao final deste rescaldo, que foi preenchido com a Equipa Júnior do Grupo Desportivo Marinhais. Os nossos agradecimentos por terem estado connosco. Voltamos ainda esta semana, com o rescaldo, ao jogo dos séniores Cureshensby Marinhais e antevisão do Marinhais Arepa, que se disputará no próximo domingo. Mais uma vez, obrigada por ter estado connosco por Marinhais Tudo. . 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 Aplausos 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 Aplausos